E aí galera mais um vídeo aqui já é, deixa eu ver que hora aqui galera 8 e deixa eu ver, 8 e 59, já é 9 horas pessoal Aí aqui está o jogo, vamos lá Vamos lá galera, vamos pro jogo Ai galera, eu bati, porque eu não vi Pulo aqui na minha residência, puta abrindo na residência Oh cara, filho da mãe Você vai ver Dá uma ré aqui ó Cara, tu toma Mais um vídeo Oh galera, olha aqui galera E aí, e aqui está minha irmã E a minha irmã está com cabeludo Meu Jesus hein Minha irmã tem um cabelo muito bonito Então vamos lá pro jogo Ó, vou trampar os caras aqui ó Trampei Trampei os caras aqui, então toma Trampando aqui esses caras Ai Vamos pra viagem Aeroporto, vamos Sentir do aeroporto Sentir do aeroporto Vamos lá pro vídeo galera Ó, minha irmãzinha Meu beijo Minha babezinha Ela tem três anos só Três aninhos E ela já fez vídeo comigo Vai lá no YouTube galera E se inscreva no meu canal Aí aqui tem a residência né Pra pagar Eu vou não pagar não Vou até destruir Ó Vou subir lá no canto Canto de carro Então pessoal Pra ficar passando essas músicas aí E aí Então vamos lá Subindo Trumitrone Olha Olha Deu um drift aqui Bem no meio do Subir de ré Hein pessoal O que vocês acham Se eu subir de ré O que vocês acham se eu subir de ré É outra outra O que? A da mamãe Tá na rua Varrendo O que vocês acham se eu subir de ré O que vocês acham se eu subir de ré Cheguei no dormitório Cheguei no dormitório de carro Vamos ver o que é isso aqui O que vocês acham se eu subir de ré O que vocês acham se eu subir de ré O que vocês acham se eu subir de ré O que vocês acham se eu subir de ré O que vocês acham se eu subir de ré